Sexta, sábado e domingo, venha fazer suas compras no Mercadinho Bezerra. Confira nossas ofertas para este fim de semana. Vinho tinto suave, canta festa, apenas nove e noventa e nove. Creme dental sorriso, apenas dois e quarenta e nove. Frango abatido, quilo, apenas nove e quarenta e nove. Ovos de codorna com trinta unidades, apenas três e noventa e nove. Visite nossa sação de produtos de limpeza. Nesse fim de semana, faça suas compras no Mercadinho Bezerra.